Olá sejam muito bem-vindos ao meu canal hoje vamos fazer um pedido da Ateneia do canal Ateneia Livre Pensadora que faz sempre as suas lives e ela me pediu no comentário para mim achar algum texto que fale sobre Maria Madalena e eu achei um texto e vamos seguir aqui Maria Madalena em grego mapia maglanan é descrita do novo testamento como uma das seguidoras mais dedicadas de Jesus Cristo e considerada santa pelas diversas denominações cristãs e sua festa é celebrada todo dia 22 de julho a igreja católica seguindo São Gregório Magno além de identificar como a pecadora de Lucas capítulo 8 versículo 2 algo que a moderna egese desmente também identifica como sendo a mesma Maria de Betânia irmã de Lázaro e celebra as três Marias em uma única festa a igreja ortodoxa ao contrário seguindo origens distingue as três figuras celebrando três festas diferentes nomeando no segundo domingo após a Páscoa Madalena não era seu sobrenome como popularmente se acreditava no seu tempo a vida o conceito de sobrenome não existia entre o povo judeu o nome Madalena na realidade é um adjetivo que a descreve como sendo natural de Magdala cidade localizada na costa ocidental do mar da Galileia não há personagem histórico que tenha sofrido tanto peso das projeções moralistas da sociedade patriarcal do que Maria Madalena vista como pecadora e prostituta ela passou a representar o assombrado feminino seu lado negativo em oposição à luz da Virgem Maria pura e em relação à sexualidade ao longo de milênios preconceitos disfarçados em religião foram transformados em acusações maledicência, perseguição e violência deturpando as verdades originais em 591 o Papa Gregório I iniciou uma série de sermões sobre a Maria Madalena em que a considerou a pecadora arrependida salva pelo encontro com Jesus ignorando totalmente o seu papel de líder religiosa e detentora da ampla sabedoria os primeiros padres da igreja excluíram da escritura sagrada o registro da vida de uma mulher que manifestava uma sensualidade sem pudores e ao mesmo tempo uma intensa espiritualidade segundo os evangelhos sua devoção incondicional a Jesus despertou ciúme e inveja entre os discípulos Madalena era uma mulher apaixonada que se entregava inteira em tudo o que fazia tanto que se tornou a discípula predileta, companheira, filha e mãe de Jesus Madalena vivenciava a dimensão espiritual corpo e alma integrados como sabemos hoje dos depoimentos do místico sobre a êxtase espiritual a sua capacidade de mergulhar naquele estado que hoje conhecemos como a expansão da consciência permitiu que ela visse Jesus ressuscitado os padres cristãos negavam a habilidade feminina em conciliar o oposto viver a dimensão material junto com a espiritual integrar corpo, mente e coração nós sabemos que espiritualidade não existe e não sabemos se realmente essa mulher ela tinha todo esse dom porque nós sabemos que sobrenatural é nada mais que o natural disfarçado a pessoa tem um leve transtorno tipo uma depressão aí leve então nós sabemos o que acontece há alguns anos sendo feitos estudos e pesquisas para resgatar a verdadeira história de Madalena em trabalhos sobre esta sendo resgatado inconsciente do cristianismo fragmentos de uma memória realçada pelos primeiros patriarcas da igreja na verdade desde que apareceu a noção do pecado o que tenta exorcidar é o sexo sem oposição ao espírito os inúmeros ensinamentos cristãos sobre o amor incondicional e perdão não conseguiram aplacar o preconceito o horror feminai dos homens o medo irracional de poder feminino e a rejeição contra tudo que lembrava as antigas tradições pagãs da humanidade que reconhecia e reverenciava a sacralidade feminina quando os quatro evangelhos foram selecionados entre centenas de outros escritos por volta de 200 d.C. surgiu distinção entre os evangelhos oficiais canônicos e os apócrifos aqueles que não foram considerados por não concordarem com os canones do cristianismo incipiente prevaleceram nessa seleção os preceitos patriarcais porque nos documentos escolhidos não se descrevem as ações e contribuições de mulheres que viviam nas primeiras comunidades cristãs e junto com seus companheiros foram igualmente perseguidas e torturadas pelos romanos os evangelhos gnósticos rapidamente excluídos como heréticos pelos padres da igreja favoreciam o dogma que maximizassem o status da Virgem Maria apesar dela ser raramente mencionada nos quatro evangelhos e minimizassem o papel de Madalena principalmente testemunha, ressurreição também o papel da mulher em geral na igreja nós sabemos que o próprio Paulo fala que quando a mulher vai à igreja ela tem que ficar calada e esperar que o marido chegue em casa para poder falar para ela o que estava sendo falado na pregação do pastor ou do líder religioso então é por aí que acontece em todos os setores naquela época a mulher era vista apenas como receptáculo de uma criança alguém que é progenitora mãe e apenas isso ela não tinha valor nenhum no entanto a gente vê que antigamente tem uma parte na Bíblia que fala que se acontecer algo com a mulher tem que ter outra mulher para que o testemunho dela valesse sozinha não valia de nada só recentemente apareceu a comprovação dos julgamentos cerrados registrados na escritura sobre Madalena desde o ano de 1896 encontra-se no Museu Nacional de Berlim um texto escrito em língua cópita de 150 DC ao ser encontrado no século IV num manticário da cidade de Alckmin no Egito outros fragmentos em grego foram achados no século XX somando a todo oito rolos de papiros nele são narrados episódios da vida de Jesus contados por uma mulher de nome Maria de Magdala e foi traduzido como o Evangelho de Maria Magdala fazendo parte dos textos fundadores do cristianismo o teólogo e escritor Jean-Yves Deloupe vê o surgimento desse texto considerado apócrifo pela igreja como emergência da parte recalcada do cristianismo aquela que foi negada, escondida, ocultada em longos tempos e ao ser resgatado mostrou-se o caminho mais humanizado e sobretudo feminino de reconexão com o divino Evangelho de Maria ao tornar Maria Madalena uma mulher tão íntima de Jesus na prostituta penitente os padres acabaram por estigmatizá-la chamando-a por associação de segunda Eva portal do demônio tertuliano hoje podemos ver como ao excluir as mulheres antigos fanáticos como origines Agostinho e João Crisóstomo Jerônimo em seu pavor à sexualidade criaram uma cisão psíquica infeliz na alma ocidental Maria Madalena não é apenas uma personagem do passado meio mítica, meio retórica sua figura está presente mais que nunca nesse novo milênio quando as mulheres em todo o mundo buscam a representação do divino feminino para orientar sua sexualidade das brumas do tempo ela ressurge envolta em seu manto vermelho segurando o cálice sagrado e ativando o arquétipo reprimido da nossa plena expressão como mulheres segundo os evangelhos teriam livrado a mulher pecadora dos sete demônios a partir daí ela se tornou uma fiel seguidora relata a história eu conto também que ela teria desafiado os homens que queriam apedrejar a mulher adulta ela dizendo que atire a primeira pedra quem nunca pecou os sete demônios porém simbolizaram os sete chakras ou centros de energia vital cada um com seus desejos e apegos respectivos muitas vezes pode dominar e escravizar o ser humano só quando a consciência domina eles são transcendidos se tornarem nossos servos fiéis de uma comunidade de energia vital deste nível sexual até só a modificação dos planos mais sutis quando Jesus exorcia os sete demônios da Madalena nos evangelhos algumas pessoas vêm nisso uma referência creta ao ritual esotérico de purificação dos sete chakras do corpo energético pode também ser uma referência aos sete portais do mito sumério descida de Nana aos mundos subterrâneos a figura de Maria Madalena foi submetida a tradição cristã a uma retaliação simbólica sem respeitar o seu verdadeiro ser de tal maneira que seu lugar ou sua identidade ela passou a simbolizar o pecado sexual que não devia cometer a quebrar o paradigma da estrutura patriarcal Maria Madalena e Jesus iriam abrir caminho para outras mulheres porém com o roubo de sua identidade e a difamação milenar as mulheres foram dominadas ao longo das gerações o medo e a ignorância prevaleceram no interior dos homens e mulheres e a separação do masculino e feminino bem e mal virtude e pecado luz sombra sexo e espírito assim fragmentada nossa humanidade adoeceu para restaurar a saúde humana individual e coletiva precisamos reconciliar os apelos da nossa sexualidade com o anseio insaciável da nossa alma quer dizer se esse texto aqui a alma não existe a alma seria as pessoas se aceitarem porque a alma é um ser vivente é você não tem nada com espiritual não as primeiras mais antigas fontes que citam o nome de Maria Madalena na tradição religiosa do cristianismo são os evangelhos canônicos escritos pelos quatro evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João no século I da nossa era esses primeiros evangelhos foram selecionados entre muitos outros pelo bispo Lyon e Irineu sendo os restantes julgados apócrifos ou gnósticos de pouco valor a primeira referência de uma mulher chamada Madalena encontramos em Marcos e ali também estão algumas mulheres entre as quais Maria Madalena Maria mãe de Tiago e Salomé Marcos 15, versículo 40 mais adiante ele afirma que a unção do corpo morto de Jesus foi realizada por essas mulheres essas mesmas mulheres também Felipe menciona em seu evangelho gnóstico escrito no final do século II que havia três mulheres que andavam com o Senhor Maria, sua mãe, a irmã e sua mãe, Emília Madalena conhecida como a sua companheira para ele, Miriam era sua irmã é uma irmã e uma mãe e uma esposa nos primeiros anos do cristianismo Maria Madalena teve um real significativo entre os homens e mulheres que seguiam Jesus sua liderança sendo reconhecida como mostram os relatos dos evangelhos da paixão e ressurreição de Cristo as informações disponíveis são poucas e se referem ao evento da crucificação e a mensagem de Jesus entretanto, a partir dos dados escritos de evangelhos sinóticos e dos apócrifos gnósticos são possíveis sintetizar a sua biografia os teus gnósticos recentemente descobertos a biblioteca de Nagy o Manad que antecede em manuscritos bíblicos de 200 anos deixam mais claro que nunca que Maria Madalena teve um papel proeminente no círculo dos primeiros apóstolos como o principal confidente de Jesus chamada seu koinonos palavra grega que tecnicamente significou sorte ou companheira sugerindo uma relação sexual e a mesma como o principal confidente forma que no rejeitado texto gnóstico Pite e Sofia ela se destaca como a principal intérprete revelação de Jesus do Cosmo da Luz como aquela que entendeu o todo aqui como em outros casos na figura de Sofia Piseu da Santa então pessoal esse texto aqui foi feito por uma pessoa que tem fé mas aqui tem na verdade é um relato que mostra que Maria de Madalena era uma mulher comum desvalorizada como tantas outras que foi estigmatizada com uma coisa que os judeus jamais aceitavam que era ser chamada uma prostituta alguém que vendia o corpo por dinheiro e ela pelo que se sabe ela não era nada disso ela era simplesmente alguém que era dedicada ao seu mestre ao suposto Jesus e como nós sabemos que Jesus não existe então isso é só um conto uma mitologia um estigma mas a nossa amiga até pediu para que eu falasse sobre esse assunto um abraço a ela um abraço a todos estamos juntos por toda a propagação do conhecimento e siga as nossas postagens um abraço a todos e uma boa um bom restante de semana a todos valeu abraço tudo de bom para vocês beijos beijos Obrigado.